WhatsApp, recado do telespectador DDD3399111443. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Marília de Patinga, Vila Celeste. Oi, Marília! Tudo bem aí no Vila Celeste? Gostaria muito que você mandasse feliz aniversário pro meu sobrinho, Ibrahim Gabriel. Sou sua fã! Marília, beijo pra você, pro seu sobrinho. Jogador cara, hein, Lamonier? Fortão, né? Por isso que eu não vou na... Vai na academia e tem que tirar foto assim na frente do espelho? Hã? Não, então eu não vou não. O Ibrahim já tá me representando ali, ó. Braço forte. Parabéns pra ele aí! Próxima! É uma peixada bruta, hein? Rapaz... Mas como nós estávamos dizendo, vamos lá no Jazon Cruz. Boa tarde, Nico! Aqui é o Sargento Araújo. Hoje é dia de moqueca feita, feito pela dona Maria Ivanete. Servido? Uai, eu tô servido demais, uai! Hã? Ele mandou a localização aí, ô produção? Não, o que mandar viatura pra mim buscar, rapaz? Eu vou de Uber. Hum, que viatura me buscar o quê? Estamos ligados no BG. Abraço pra você e toda a sua equipe. Só do Vale do Sol 2. Uai, eu tô aí, né? Falta quantos minutos pra gente ir embora aí? O relógio tá parado sem bateria? Hã? Falta duas horas pra ir embora? Não, põe a hora aí, panterinhas. Vocês estão me enrolando aqui? Põe aí. Olha aí, ô Jazon. 15 minutos, dá tempo de você chegar aqui, hein? Se tiver sobrado alguma coisa lá, né? É, próxima. Boa, aí, ó. Falando do pessoal forte lá, ó. Vocês querem que eu vou pra academia pra esse tipo de gente me humilhar lá? Hã? Eu vou chegar lá na academia e treinar do lado desse rapaz aqui? Não vou, não. Você é doido, rapaz? Hã? Vou, não. Fazer projeto. Quanto tempo chega um projeto desse aqui, meu filho? Isso é 10 anos. Ano que vem eu fico desse jeito? Cruz, 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 cruz. Boa tarde, Nico. Aqui é a Regina Baroni do Bairro Caravelas e Patinga. Venho mais uma vez pedir pra você mandar um abraço pro meu filho, Rafael Baroni. Dessa vez, ele foi campeão do campeonato NPC Maradona Classic 2023. Um dos maiores campeonatos do Brasil ocorrido nesse sábado em BH. Competiu com 14 atletas de alto nível. Estou muito orgulhoso do meu filhote. Seu programa é nota mil? Filhote? Um bicho bitelo nisso? A Regina Baroni, mas que é o nome dele? Não, é o rapaz. Rafael! Vou fazer uma competição aqui. Eu vou carar o Rafael e o Hulk. Hulk, 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 Hulk. O País também tá malhando, né? Ele, o DS, o DS, o DS. Toda hora tirar foto ali. Não tem que esperar quantos dias pra tirar foto? Tem que tirar todo dia? Todo dia tem que tirar foto? Ah, não quer. Eu não tenho... Meus músculos estão todos aqui no cérebro. Sabia? É! Próxima! Oi, Nico. Manda um abraço pra minha princesa, Edna Alves. Sou eu... Sou seu fã. Sou o Gabriel e somos aqui de Veracruz. Como é que ele... Onde é eu? Eu não tô reconhecendo esse lugar aqui não, ô Gabigol. Parque Municipal do Elvamá? Não é não, rapaz. Ele montou ela em algum negócio aí, não? Campo de golfe? Onde tem campo de golfe aqui em Valadar, gente? Você é doido? Ah lá, sou o Gabriel e somos aqui do Veracruz. Lá no Veracruz são campos de golfe? Ah, é montagem, né? Ah, Gabriel, agora você me assustou. A Edna aí, ó. Um beijo pra princesa Edna aí. Ele meteu uma mala ali, epa. É... Próxima! Boa tarde, Nico. Aê! Quem apareceu? Ah, ele voltou. Abraços a vocês, amigos. Irmão! Oi! Favô, enviamos um feliz aniversário de casamento. São 30 anos de muito carinho com minha esposa, Marta. Obrigado, irmão. Três décadas, né? Quase a sua idade. Respeita ele, rapaz. Bigode grosso. Próxima! Ah, é a última do Abelaí. Fechou com o Abelaí. Você não falou nada, diretor? Eu escutei, não. Desculpa.